Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é a continuação dos preparativos da festinha de 2 anos das meninas. Então se você já gosta de vídeo assim já vai deixando um like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada e ativa o sininho de notificação. Aqui tem uma playlist cheia de dicas de festa, de personalizados, tem um monte de coisa, então assim, se inscreve pra não perder nada e se quiser ver a playlist da festinha delas do ano passado que foi da Mulher Maravilha, Kuti, também tem aqui no canal, é só procurar em playlist que tá tudo muito lindo. Então vamos parar de blá 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 e vamos pro vídeo, né? Hoje eu vou mostrar a personalização dos cofrinhos, vou mostrar o passo a passo da personalização deles. Eu fiz em duas cores, rosa e amarelo, que rosa vai ser pras meninas, amarelo pras meninos, não tem muito menino na festa, né? Tem mais menina, então assim, tanto faz pegar um rosa ou amarelo pras meninas, né? Então hoje eu vou mostrar a personalização deles e no final do vídeo eu vou deixar várias fotos mostrando mais de perto os detalhes dele porque em vídeo não dá pra ver tão bem, mas é isso. Então deixa de blá 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 e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ó, finalizei os cofrinhos. Botei o adesivo, adesivo não, né, imprimido para fotográfico, botei essa passamanaria aqui em cima com esse glitter, botei duas tirinhas aqui embaixo, aí os da tampa rosa estão com a passamanaria amarela e o glitter rosa aqui embaixo, e os de tampa amarela estão com essa passamanaria rosa e o glitter amarelo aqui embaixo, só esse daqui que na hora de fazer eu errei, acabei colando rosa, então não dá mais para tirar, senão vai rasgar, e é isso, finalizei, estão todos aí. Agora eu vou guardar e esperar o dia da próxima festa para colocar doce dentro e botar no saquinho com o ossinho, quando ele estiver totalmente finalizado, eu vou mostrar todos eles no vídeo só para vocês. E aí, gostaram? Essa foi a ideia que eu tive de cofrinho para ficar assim, para não ficar tão feminino, mas também não ficar tão masculino, e eu adorei, eu estou apaixonada, amei demais os dois, ainda falta finalizar, ainda falta colocar no saquinho, né, colocar no saquinho, amarrar um lacinho, como você coloca algum doce aqui dentro, para distribuir para as crianças, mas o resultado final foi esse, eu amei demais, 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 no final do vídeo eu vou botar algumas fotos para vocês verem com mais detalhes, para vocês verem mais de perto, com mais detalhes. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!